Tu abre o olho, põe inveja ao seu redor. Rumo ao iPhone 11, eu tenho 4 caixas com 18, beleza? E ali eu tenho variado a goiabinha, assim ó, eu fiz assim ó, fica bonitinho ó. Eu variei 15, 15 de goiabinha, que é de goiaba mesmo aqui ó, e 15 de chocolate. Aí dá pra distinguir aqui ó, qual é elas na hora de vender lá, até o cliente ver. Entenderam? Então eu vou assim, espero vender tudo como sempre, bora pra pista, fazer acontecer. Só depende de mim, e manda energias positivas aí, e tamo junto. Rambô! Cheguei! Muito bom dia, bom dia pessoal. Pra quem me conhece, meu nome é Augusto Rocha. Sou empreendedor, vendo na rua, tenho muitos vídeos, muito conteúdo aí, onde mostra pra vocês como que se faz. Eu não falo se ganha, porque eu falo como se faz, como se faz dinheiro, honestamente, sem se humilhar. Porque muitos de vocês, que não inicia na rua, não inicia com o seu negócio, não inicia com o seu empreendedorismo, porque pensa que venda é se humilhar. E é totalmente ao contrário. Certo? É totalmente ao contrário. Muito bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia. Bom, beleza. Tá chegando aí na rua do empreendimento. A galerinha sempre fala com todo mundo. Eu sempre sou receptivo com todo mundo. Então é isso que eu falo pra vocês. Muitos de vocês não iniciam o seu próprio negócio, com sua vida de bolo de pote. Até mesmo vocês fazem uns belos doces, uns belos brigadeiros, sabe? E não dá início ao seu negócio. Por causa, pensando o que os outros vão pensar. O que os outros vão falar de você. Deixa falar, meu filho. Até quando você vai viver isso? Ficar deixando as pessoas tomarem conta da sua vida? Não pode. Muita mulherada aí e muitos homens sabem fazer uns belos de um trabalho. Bolo de pote, trufa, enfim, um monte de coisa. Salgado, um monte de possibilidades. E não vendem na rua com vergonha. Vocês têm que quebrar esse preconceito com vocês mesmos. Se vocês não se aceitar, as pessoas que não vão aceitar vocês. É um fluxo normal, pô. É venda. É normal, pô. Vai lá, oferece o produto. Mostre o produto. Fala a verdade. E vai pro abraço, meu B. Vai pro abraço. É isso que eu falo pra vocês, certo? E vai pro abraço. Seja feliz. Tô chegando aí na rua de empreendimento. Já tá ali, ó. E bora pras cabeças, pô. E bora pras cabeças, pô. Fazer acontecer, certo? Eu não devo nada a ninguém. Trabalho de cabeça erguida. Faço o meu honestamente. Tomara que seja abençoado hoje. Pra mim, todo dia é. Não existe dia ruim. Só a questão... A fiscalização dos guarda. Fora isso, filho. Pra mim é sucesso sempre. Vem, moça? Pra mim é sucesso sempre. Então, acredita no seu. Vai pro abraço. E seja feliz. É isso que eu desejo pra todos vocês. Não vou perder muito tempo, não. Então, já é 10 horas da manhã. Hoje o tempo tava meio instável. Agora que veio abrir. Então, eu resolvi vir agora. Ele tava meio moiado, mas enfim. Bora fazer acontecer. Enquanto o Mudes reclama, a senhorinha da cocada ali tá na guerra. Vai lá, lá. Iniciei 10 horas. Eu não mostrei. Faz 20 minutos aí que tô aí. Bora. Não vai por mim não, tá? Trazendo pouco produto. Eu tô trazendo pouco produto assim, porque a minha realidade é outra. Eles ficam embaçando. Eu tenho que... O resto tá guardado aqui. E tem um pouquinho guardado ali no coberto. Mas... Eu recomendo você ir com bastante produto. No mínimo uns 5 produtos. Vai treinando. Vai evoluindo. Vai agregando mais, entendeu? Ao cliente. E quem não quiser bala de mentes, quer outra coisa. Então, aí vende mais. Então, quanto mais produtos você tiver, mais você vai ter evolução na sua renda, no seu trabalho, entendeu? Vai ter mais opção. Você ir na cada dia. Você aprende isso, pô. O carro ali encostou já fechando o vidro, sabe? Aí eu olhei bem no olho dele assim. Aí ele viu. Ele levantou o vidro. O que eu faço aqui agora? Eu pego a outra caixinha. Que tem 18. E deixo essa solta aqui no bolso e vou abastecendo. Muitas das vendas realizadas. Bastante. Sabe? Aqueles... Aqueles clientes que não conhecem o meu trabalho ainda. Que nem agora aconteceu. Ele comprou... Porque ele falou... Cara, comprei pela sua simpatia. Você é muito educado. Tem que ser educado, pô. É o mínimo, né? É o mínimo. Você é louco, né? Já passa o que nós passamos. A gente vai repassar isso para as pessoas no farol e na vida? Não. Tem que ser humildão, pô. E já era. Não besta. Humilde. Agora vamos começar a segunda caixinha, entendeu? Aqueles que estavam no bolso. Já está tudo aqui. Eu já vendi, né? Vamos para cima. Vamos embora. Vamos embora. Eu coloco 18, tá, abençoados? Ó, 18. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Em pézinho. Desceu o inscrito do canal aí. Ele ia passar a maquininha. Né? Ele sabe quem é o Fábio. Ele tem uma moto. Prata. Aí ele... Passa o cartão aí. Eu falei... Puts, roubaram a minha maquininha. Não pedi outra ainda. Eu estou pesquisando uma maquininha melhor. Mas eu vou comprar em breve. Pô, aí ele me deixou um troco ainda. Ô, gratificante, irmão. Forte abraço aí, Fábio. Tamo junto. E a todos vocês aí pelo carinho. Que passam por aqui. E... Admiram meu trabalho. E... Me dão os parabéns. Enfim. Obrigado a todos, viu? Estamos acabando a segunda caixa com 18 metros. Glória a Deus. Vamos embora. 11h30. Praticamente três caixinhas em duas horas. Falta... Falta 13 minutos para dar duas horas que eu estou na rua. Aqui, ó. Eu já vou abrir a outra. E já sabe o esquema, né? Tu abre o olho... Com inveja ao seu redor. Que vai aparecer, viu? Se não apareceu... Vai aparecer, viu? Então eu abro o olho. Quietinho. Certo? Só observa. Não fica... Falando muita coisa, não. Você vê que quem está perguntando demais... Fica quieto. Não vou falar. Já era, entendeu? Uma dica. Depois eu falo que eu não te avisei, tá? Eu não gosto de vir tarde. Eu cheguei 10 horas. Ela provavelmente... Sei que essa hora tinha acabado. Pelo menos os metros tinha acabado. Provavelmente, né? Mas faz parte do negócio. Agora é meio-dia, ó. Meio-dia. Agora dá uma brincadinha. O fluxo de carro que eu estou falando. Mas vamos embora. A paradinha aqui é de praxe. Ele foi ali na farmácia. Aí parou a viatura, mas... Quando ele sai fora, eu volto aí. É uns caras que eu conheço. Entendeu? A maioria eu conheço. Se eles falassem assim, ó. Para. Já era. Acabou o assunto, mano. Né? Mas... A paradinha de lei... Não foi levada. Os guarda vazou. O Augusto voltou. Vamos embora. Eu falo a questão do zóio. Porque acontece comigo. E tem de frente comigo. Entendeu? Não sei qual é que é, mas fica medindo os outros. Então... E faça o seu. Já era. Vai dar uma hora. Eu tenho mais uma caixinha dessa aqui, ó. Na mochila. Vamos embora. Uma hora. Uma e meia. Graças a Deus aí eu dei uma abastecida. Só tem um pouquinho de mentes agora na mochila. Deve ter uns dez mentes na mochila. Aí eu forrei aqui, ó. Vamos embora. Quanto horas que eu tô aqui? Dois horas agora da tarde. Faz uns quarenta minutos. Que eu não vendo nada. É isso mesmo. Agora eu tenho esse aqui. Agora eu tenho mais seis no bolso. Aí acaba. Tenho mais seis no bolso e essa caixinha. Doze e dez. Vamos embora. É... Rumo a cinco horas. Na pista. Cinco horas que eu tô aqui, abençoados. Falta dezoito metros. Dezoito metros. Três horas da tarde agora. É, pessoal. Isso tá acabando. Glória a Deus. Só tem esse aqui de mentes. Eu não vou vender a barrinha, não. Ó. Três e cinco. Por que eu não vou vender a barrinha? Depois eu explico pra vocês, tá? Vou contar o que acontece. Tá acabando aqui. Falta uma vinhada. É porque tem um rapaz da tarde. Aí o rapaz da tarde... Eu deixo ele trabalhar de boa. Entendeu? Cada um respeita o seu espaço. O horário. Enfim. É assim que funciona. É assim que funciona. Então eu vou terminar aqui. Eu vou partir pra casa. Três e quinze da tarde agora. Tá suave. Graças a Deus. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Eu vou embora aí, ó. É... Cinco horas e meia de trabalho. Sobrou nove metros. Beleza? Nove metros sobrou. Partiu. E... As barrinhas, né? Vambora. Boa, pessoas. Eu tava até esquecendo, ó. Esse é o... É o dinheiro que fez hoje. Graças a Deus aí. Eu vou contar pra vocês, tá? Sobrou nove metros. Eu levei seis. Seis caixas dessa aqui, ó. Com doze, tá? Levei seis caixas dessa. Beleza? Não especificamente sabor. Aí eu vou contar aqui, tá? Graças a Deus aí. Eu ia ter preparado pro outro dia. Glória a Deus. Cinco horas e meia. Vou fazer a contagem aqui e já volto. Pessoas, glória a Deus aí pelo resultado. Tô muito feliz. Cinco horas e meia na pista. E eu não paro pra nada, valeu? Bora contar aí, valeu? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem, cento e dez, cento e vinte, cento e vinte e um, cento e vinte e dois, cento e vinte e três. Cinco horas e meia de empreendimento. Dou glória a Deus pelo resultado. E agradeço a todos que compraram os produtos, certo? E quero lembrar, isso aqui, eu investi pesado, viu? Certo? Vamos, é um processo, é um processo. Quem pensa que eu tiro desse daqui limpo, ainda eu não tiro limpo. Aí tem dias que nós chegamos lá. Você fica com o vídeo lá na rua, lá? Gratidão a todos, tamo junto. Vambora! Eita, você viu o resultado aí? Eita, nós, é glória, é bênção. Eu nem vendi as barrinhas. Eu gosto de vir bem cedo, mas graças a Deus virou um dinheiro. E glória a Deus, pô. Tem tempo ruim, não. Tem tempo pra reclamar, não. Cinco horas e meia, cinco horas e meia de empreendimento. Bom, bom demais. Tava cansado também, porque o sol, o sol judia. Eu gosto de vir de manhã. Porque aí não judia, não. De manhã eu tava aí, ó. Essa hora eu tava indo embora, tá bom. Tá feito. Dou glória a Deus por tudo. E a visão é sempre passada com maior clareza. Espero que vocês entenderem a missão. E eu desejo tudo de bom pra vocês. Se encontre! Empreendendo! Ó o dinheiro andando aí, ó. A todo momento há possibilidade. A todo momento há disposição. Se encontra, abençoado. A força tá dentro de você. Só basta você querer. Tem que querer, pô. Senão não adianta de nada, mano. Você tem que querer. A força está dentro de você. É só na prática que você vai pegar o conhecimento de tudo. Na prática. Dia após dia. Querendo. Muito. Vai pra cima. Vai ser feliz. Eu não piso em bueiro, não. Vocês pisam em bueiro? Eu não piso em bueiro, não. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, pô. Não custa nada. É de graça pra deixar o like aí. Deixa o like aí. Pra fortalecer muito o canal. Tamo junto. Isso aqui é kiwi, ó. Kiwi é bem legal, né? É... Parece um... Uma madeira, sei lá. Eu gosto de kiwi. Vocês gostam de kiwi? Ai, ai.